Fala, Alt. Quem chega nesse momento do processo de descondicionamento vai tendo umas percepções interessantes. Por exemplo, a própria espiritualidade foi uma maneira, foi uma fuga dessa própria banalidade que a gente também percebe nesse modo operante de vida que tem por aí. A gente vai vendo que é banal, a coisa é banal. E ainda, porque a própria percepção nossa ainda está limitada. Só que isso daí que a gente estava conversando teve alguma sacada. Primeiro, a grande piada que caiu, por isso que você colocou lá, o pensador compulsivo. Então, quando a observação está por si, você percebe toda a dualidade do jogo ali, toda a transitoridade, coloca o termo que quiser, como é passante de um momento para o outro. Só que você também vê que o pensamento permite, de uma forma compulsiva, que mais perguntas e mais perguntas vão aparecendo. E ele mesmo tenta e faz isso aparentemente, tentando dar respostas e mais respostas, pesando pró e contras de tudo. Só que isso vai ficar girando, em torno de um nada. Não tem mais. Igual no começo tinha, aquele lance de o que o pensamento trazia era, vamos colocar assim, era comigo, era com você. A observação, ela pegou esse lado, que a gente pensava que era comigo. Mas tudo é comigo, né? Ó, é comigo, né? Ó, eu sou assim. Então a gente pensava que pensava. Então, não tem mais isso, né, cara? Você vê, né? Esse material também trouxe, assim, uma outra percepção, né? Desse dinamismo, nesse lado que você vê, né? Até foi um dos últimos, as últimas mensagens que a gente trocou, né, cara? Lá em Anônimos, a gente também sempre trabalhava nessas polaridades aí da estrutura, né? Então tinha que ter boa vontade, tinha que ter honestidade, tinha que ter mente aberta, tinha que não sei o quê. Só que era tudo forçado, né, cara? Porque o contrário se apresentava, né? E nunca funcionou, né, por muito tempo isso daí. Então a gente chega num ponto de perceber, cara, que não existe esforço, né, cara, que possa ser feito para atingir alguma coisa. Não mais nesse momento. Não tem o esforço para a observação, né? E também tem esforço no sentido de cair na mesma arapuca, né? Que sempre foi o caso. Então só tem o processo, né, rolando. Esse é o grande ponto que eu trago aí do nosso bate-papo aí de hoje, né, nessa troca aí. O processo vai rolando por si. Não tem o que você deve, não deve. Não tem, não tem. O processo está rolando. Sentimento, sensações, pensamentos vão aparecer, vão sumir. Não fica. Nem o sentimento, nem o corpo, nem as sensações corpóreas, você pode ver aí, não fica. Então vai se desdobrando, né? Se tiver uma identificação ali, é muito pouca. É muito pouca. Então, acho que uma grande sacada, né? Hoje essa troca aí que foi, né, dessas mensagens hoje. Você vê, né, a sacada, né, porque foi, nos anônimos, foi a identificação pura com as drogas que levou para uma sala, né? No caso aqui. E aí não resolveu. Então passou por todo o processo, né? Já tinha, eu fui fazendo uma certa meditação, já tinha mesmo uma espécie de observação, porque muitas ideias que passavam na nossa mente, era terrível, e a gente tinha que acabar abandonando, porque senão ia fazer merda. Não fez merda, talvez, por uma espécie dessa observação que havia lá. Não tinha observação em si, como ela é hoje. Depois de anônimos, eu caí fora, fui para o neurótico, né? Vamos colocar assim. E aí foi identificação mais no nível da emoção e tal, mas em nenhum momento chegou a identificação no nível do pensador, porque a sacada foi você colocar, pensador compulsivo. Aí essa foi a sacada. Então, enquanto o cara está identificado com o pensador, você vê que louco a manobra? Enquanto identificado com o pensador, você está enroscado, porque não tem nenhum pensador, só tem o fluxo. Então, enquanto identificado com o pensador, ainda é um outro momento do processo. Depois de um tempo da observação, você se liga que só tem observação. Só tem o fluxo, né, cara? Observação do fluxo e tal. Enquanto isso, fica ali, né, cara? Como na sala, né? O pensador, e não existe esse pensador. Existe ele, né, cara? Outra sacada de... Sacada, sacada. Num sentido figurado, a mente adquirida, o pensador, ele é, ao mesmo tempo, o adicto, o traficante, o produtor da droga e a droga. E o próprio movimento de querer deixar a droga. É o pensador pensando em como abandonar a droga do pensamento. Então, enquanto pensando, o pensador continua alimentando essa estrutura do pensamento. e não tem muita coisa e não tem o pensamento. Obrigado.